E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days. E hoje nós vamos fazer a moto e vamos desbloquear a gasolina, dando seguimento um pouco ao vídeo de ontem sobre as revistas, para vocês verem a importância que tem as revistas agora no 7 Days. Isso dá, é claro, né? Muito bem, para fazer a moto tem que ser claro em veículos, né? E ela vai liberar só aqui com 45 livros, certo? Mas o problema não é só ter a moto, o problema é a gasolina também, né? A gasolina você libera com 20 livros, está mostrando aqui em cima, com 20 livros você vai liberar a gasolina, né? E ontem a gente viu, no vídeo, que você colocando ponto em respectivos lugares, vem mais livros, né? Claro, aqui que diz se você... vamos trabalhar com o livro, né? Aqui que está falando que aumenta a sua chama de espólio com mecânico, né? Agora, vejam só aqui os livros que a gente mais tem. 24 livros de médico, por quê? Por que que nós temos 24 livros de médico, gente? Por que eu estou com a build do intelecto e eu botei meu médico no level 5, certo? Outro livro que a gente tem bastante, né? É o livro de colheita meridional, por quê? Porque foi um dos... o primeiro ponto que a gente botou foi em vivenda da Terra, gente. Por isso que veio mais livros até agora. Viu como influencia isso aí? Ah, mas como é que eu sei? Ontem já foi mostrado, né? Eu estou repetindo um pouco, gente. Porque... Porque isso aí ajuda demais. Ah, mas você quer livro de vivenda... Não é, é que eu tive que botar o ponto em vivenda da Terra, né? Tanto é que eu estou com aquela montoeira de livro lá e é achamento aos três de espólio em vivenda da Terra, né? Então, como a gente tem o ponto em mecânico, a gente acabou pegando, né? 17 livros de veículos, né? E como vocês viram ali, é 20 para poder liberar o combustível. Então, vamos... Minimoto e óleo de gasolina. E a gasolina, ó. Eu liberei, tá? Como que eu tenho esse guidão aqui, né? Que é a receita da moto, que eu vou rastrear, que só me falta o chassis, certo? Porque eu peguei numa caixa. Mas mesmo assim eu poderia comprar. Ah, mas o vendedor vai te vender? Vai. Por que o vendedor vai me vender? Porque eu tenho ponto intelecto, né? E eu botei ponto em aventureiro audacioso. E aqui em aventureiro audacioso, ele diz que eu tenho acesso aos melhores itens do trader. Ah, eu vou ali na Jenny comprar, então? Não, não vai na Jenny comprar. Cada trader vende coisa específica. Quem vende peças de motores é o Bob. A Jenny vende remédios. Nós vamos, então, para o Bob. Nós temos uma abertura derrota aqui, né? E nós vamos nessa abertura derrota, tá, gente? Então, só falta o chassis, né? Vamos marcar a abertura derrota aqui em cima. Eu acredito que seja um Bob. Se não for o Bob, nós vamos ir até o Bob, então, depois. Pra poder... Ah, comprar. Porque ele é um mecânico, né? Eu nem vou parar nos zumbis aqui fora, gente. Porque eu quero fazer... Depois vim, né? Fazer a moto. A gente não resiste. Eu quero fazer a moto e nós vamos fazer uma missão. Pra sempre a gente complementar isso que a gente tá falando e fazendo. Complementar com uma missão, né, cara? Ai, tia. Ó, estamina. Você corre. Tem que cuidar muito quando você corre e não ficar sem estamina. Porque a gente não tem pontos em tudo quanto é lugar ainda, né? 1.2 quilômetros, né? Vamos correndo até lá, então, pra nós abrir a rota e tentar comprar essa peça que falta e fazer a moto. Lembrando assim, ó. Que pra montar a moto, não precisa ter toda a habilidade. Não precisa saber fazer a moto pra montar a moto, tá? Você precisa saber fazer a moto pra fazer as peças. Pra montar a moto, qualquer um pode montar. Tem que ter a mesa, claro, né? A mesa de estação de trabalho, certo? Deu pra entender aí como é que a gente conseguiu a moto? Claro que a gente tá com ponto. Agora a gente vai lá comprar o trader. Vai mostrar pra nós. Porque ele é o trader negociador de veículo, né? Bora, vamos até lá. É, e é um bob mesmo. Dá pra ver que ele é o trader de veículo, né? Vou vender a bicicleta pra ele por causa dos pneus, as coisas que tem aqui. O posto de gasolina, né? Ah, será que vai ter mais um livro de Forge-C aqui dentro? Ah, ali, ó. A betoneira não falha, né, cara? Dentro da Forja... Vamos, vamos, já vamos especular isso aqui. Dentro da Forja dá o quê? Mais um livro de Forja-C, ó. Né? E eu já vou falar sobre isso aqui agora também, tá, gente? Dentro aqui sempre vem, independente de você ter, né? A build não. Vamos ver se tem o coletor aqui. Pra nós sacar mais um livro no coletor, né? Já parando pra fazer outras coisinhas, mas eu quero fazer o vídeo depois, né? Eu quero fazer uma invasão, né, gente? Essas mesas aqui não vem mais coisa dentro, tá? Não vem mais livros dentro dela. Vem dentro da Forja, deu pra ver que vem dentro da betoneira e vem dentro do coletor, né? Só que eu não vi o coletor aqui nele, gostaria de ver. Pra pegar... Deve estar em outro lugar, não quero mais perder tempo com isso. Bom. Vamos lá. Entramos aqui no Bob. Gente, eu quero falar uma coisa muito importante também, tá? Por exemplo... O combustível está intrinsecamente ligado com a moto, não é certo? Então nós vamos ver aqui, né? A gente já mostrou ali na revista, tá? Que a Wanda é que libera o combustível. Que é aqui nos veículos, quando você libera a motinho aqui também, né? Por isso é importante botar o ponto em mecânico. Como que faz o combustível, gente? Faz na mesa química ou faz na mão, tá? Aqui você vai digitar gasolina, né? Gasolina. Não. Eu acho que o combustível só faz na mesa química, tá? Ou dentro da fogueira, tem que ver. Eu não tenho certeza. Depois eu vejo em casa, tá? Mas é dentro da mesa química, com certeza, que se faz ele, tá? E se faz com óleo xisto. Nós vamos fazer depois da lua de sangue um vídeo sobre mineração, como ficar mais fácil de minerar, tá? Óleo cheio é onde você encontra, gente. Não encontra em muitos lugares. Você encontra principalmente no deserto. Como é que acha? Esses pontos aqui que você está vendo, ó. Provavelmente... Isso aqui é nitrato, ó, tá? E tem uns pontinhos mais amarelinhos aqui que deve ser... Esse aqui pode ser chumbo, ó. E esse aqui pode ser ferro, ó. Mas nesses pontos aqui você vai andar, você vai assar facilmente no deserto, umas pedras brilhantes assim, né? Meio pontudinhas assim, que é o óleo xisto. Daí você vai cavar e vai botar dentro da mesa química e vai fazer a gasolina, certo? Muito bem. É, tio. O que eu quero? Eu quero ver o inventário dele, né? E tá aqui, olha. Tem uns acessões de motocicleta, 8 mil, né? Autocicleta. Vamos tomar o docinho, né? Do porém. Que ele me dá 10% de permuta, que vai custar mais barato. Custava 8 mil, né? Agora já vai custar mais barato o chacete pra nós, 7 mil e 200, né? Muito bem. Vamos comprar essa modificação de quebra-ferro aqui que eu não tenho, que eu já vi, né? Pronto. Deixa eu vender esses troços aqui. Porque aqui eu tô sozinho. Eu não tenho pra dar pra outra pessoa isso aqui. Então não adianta, né? Eu ficar me encolhendo com esses troços aqui na mão. Isso eu não vou usar, né, gente? Vale muito, vale 600. Não deu pra botar nenhum mod dentro, não. Porque eu tô pegando tudo isso que eu posso e eu tô ficando pra mim, né? Muito bem. Passou, 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 passou. Tem livro o quê? Perseguidor no Duro, versão B, seleção de ferramentas, 2 terra das ferramentas. Podia comprar, né? Mas vamos devagar nas pedras. Vamos ver aqui se tem... Um cacetete é todo outro. Level 4, compro. Vai vir logo o outro, vai. Mas por enquanto já me ajuda, tá bom? Muito bem. De resto é resto. Eu vou pra casa agora pra fazer a moto. Ah, não. Isso aqui eu não posso deixar. Eu não vou torrar todas as minhas águas nessas coisas aqui. Isso aqui é muito importante, tá? As fitas sempre comprando, né? E eu posso fazer aqui, ó. Ah, comprar 90, olha o xistinho aqui. 180, já voltamos pra fazer uma gasolinazinha lá em casa, né? Pra nós sermos 1.000 pra moto. Tá? Então, gente. Vocês vejam aqui que eu vou ter que ter ponto aqui. Falando mais um pouquinho agora. Se estendendo um pouquinho aqui nesse assunto ainda, né? Porque ele é muito importante. A gente precisa, gente, focar nas estações de trabalho. Por quê? Porque nós vamos ter que ter acesso, senão nossas armadilhas não vão funcionar. E precisa de 75 livros pra fazer o cadinho. E eu não sei se o cadinho vem pra vender no trader. Porque a gente tá com os pontos tudo liberado e ele ainda não apareceu. Né? A estação química já veio, né? Mas o cadinho eu não vi ainda, né? E nós vamos liberar a betoneira pra fazer. Eu já faço as gasuas. Ahn... Não, eu não faço as gasuas. Eu preciso de 15 livros pra fazer as gasuas. Eu vou ter que botar os pontos ali de uma vez, tá? Eu tenho os livros, na realidade. Botar os livros, né? Nós estamos na betoneira, tem que ter 30 livros. Mas aqui diz o quê? Aumente a sua chance com engenharia avançada. Então, não adianta eu falar as coisas e não praticar, né? Então, vamos vir aqui em engenharia avançada, né? E vamos colocar um ponto pra ver se agora, no vídeo de hoje que a gente vai pegar na casa, já vem algum livro mais de engenharia avançada, de estação de trabalho pra nós, né? Que a gente tá pegando porque a gente tá indo no lugar certo. Mas tem que botar ponto também, né? Comprei o bastão? Muito bem. Le Shweke. Então, vamos modificar aqui esse. Vamos tirar essas duas coisas de dentro. Vou modificar esse aqui. Esse aqui tem três slots, né? Opa. Vou botar esse. Esse. Eu vou botar isso aqui, por enquanto, aqui dentro, tá? Pra dar mais um daninho. Parece que não, mas dá. Dá pra 30. Dano colocou 29. 31. Você bota o que dá, né? Por enquanto. Podemos reparar esse, né? Tá. Ele pra vender, 288. Vamos modificar. Vamos tirar a tinta. Não vai mudar nada, né? Quero botar a tinta dentro do meu. Modificar. Botei a tinta. E vamos vender esse aqui pra ele, que eu não vou usar, né, cara? Eu nem pretendo fazer. Porque ele vai me dar cateteres melhores daqui a um tempo, né? Pra mim, né? Podemos fazer a moto agora? Vamos embora fazer a moto, então, tá? Foi muito bom conversar com o tio Bob, tá? Ele tem coisas aqui pra pegar. Mas eu não posso ficar lutando todo ele agora, né, gente? Tem uma gasolinazinha, a gente leva, né? Se der. Se der, né? Mas não vale a pena ficar fuçando aqui. Pra não existir aquela fuçadinha. Porque eu quero fazer uma missão, gente. Vamos lá? Vamos embora? Ó, não pode chegar assim. Um ponto... Ah, meu negócio... Parece que o KCT até não pega, gente. Logo que tu sai com ele, tu viu? Ó, parece que não tem brilho nenhum. Vocês já notaram isso? Porque, nossa, se for pra uma missão, a gente tá ralado. Não sei se dá 60 pancadas com ele, ó. Ó, agora já começou a querer pegar. Parece que ele pega no tranco, sabe, gente? Não tô brincando, cara. Vocês tão vendo aí? Tá, vamos voltar pra casa, rapidão? Pra nós fazer a moto? Vambora. Pra mim, já tem liberado a missão Tier 4. Mas nós não vamos fazer agora, gente. Eu vou deixar pra depois da Lua do Sendo. Nós vamos começar a fazer as 4, tá? Senão a gente tá ruxando muito. E a gente não tem nem roupa suficiente ainda pra... Pra tancar isso, ó. Deixa eu pegar uma missão aqui. Depois nós vamos fazer a moto e vamos pra lá, né? Vamos pegar a missão Tier 3 de infestação? Olá, traveler. Vai lá, 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 lá. Tá. Essas são as 4, né? Categoria Inter. Eliminação de dados, categoria 3, né? Essa aqui, né? E o que é? Eu sempre admirava... Será que é uma que a gente já fez? Sei não. Vai lá e faz de novo. Depois da Lua de Sangue, a gente começa as 4, tá? Olha isso aqui, hein, cara. Será que vai pegar esse bastão agora? No tranco? Ela pegou. Ó, você vê que ele fica luzinha. Antes ele não tinha essas luzinhas. Eu não sei por que que o bastão logo que tu troca tá fazendo isso. É isso, gente. Isso aqui, ó. Essa pistola aqui, eu não sei se é eu que regulei mal. Ela tá dando um tiro só aqui, ó. Ó. Eu não sei se é eu que seguro apertado. Gatilha, deixa eu ver. Ah! Se eu segurar apertado, ela dispara os dois, gente. Não, essa aqui é a novidade. Eu não sabia segurar apertado, ó. Eu tinha notado que eu tava gastando doido. Então tá isso. Os pinicamentos, ó. Por que que eu tô me trancando aqui atrás? Nossa, a mulher deu uma rebolhada. É dois tiros segurar apertado, ó. Deu um cliquinho fraco. Que legal. Mas eu não tinha descoberto essa mudança. Descobri agora. Dois tiros. Só que tem que cuidar que ela dá um pra baixo, outro pra cima, tá? Nossa, e lá já vamos nós aí. Ó os bichos cavando aqui, ó. A neve é muito fácil. É uma pancada. Eles rebentam o troço. Vamos lá fazer, então, a moto? E aquele óleozinho ali, já deu pra ver, né? Como é que é o óleo. E já dá pra nós meter um... Dá pra nós meter aqui um... Um combustível. Não é nada, né? Aqui, ó. Quase mil galão. Né? Quase aquele tantinho que a gente... Ah, não. A gente tem dez mil. Os carros que a gente abriu, né? Tá ok. Beleza. Vamos meter a moto aqui, então, de uma vez, né? Então, tá aí. Fazendo o combustível, dando as dicas, né? E, muito importante, as dicas dos livros, né, gente? Eu tô deixando aqui, vocês viram, porque é importante poder ler na hora e mostrar que libera, sabe, gente? Por isso que tá aqui dentro, sabe? E não influencia nas minhas peras que eu saber ou não saber, a não ser que eu use, né? Claro, tem uma coisa aqui que eu vou ter que ler, né, agora. Que é ler quinze livros, gente, pra liberar as gasuas, né? Então, vamos ler, né? A Forja e Cia. Quinze livros pra nós liberar a gasua, né? Porque é importante isso aqui, pra abrir os troços. Nós já vamos pra seleção de tira quatro depois, né? Né? Eu tenho dez, então vamos ler mais cinco, né? Aqui pra liberar a gasua, ó. Ó. Liberou a gasua, tá vendo? E vamos ver quantos que vai vir hoje, né? Vamos ver o que que vai pra fazer a gasua. Ó, a gasua vai o quê? Vai uma parte mecânica. Que a carga cronometrada tá horrível de usar histórias, os espólios, tudo, gente. A gente viu isso lá no Coisa e eu não pretendo usar ela. Assim, a gasua tá boa de usar, boa de usar pra caramba. Então, vamos dispensar isso aqui, né? Vamos meter mais gasua aqui. Depois a gente tem que meter mais partes mecânicas. Aqui eu tenho uma. Ah, você sabe que dá pra dar scrap nesse motor aqui, né? Depois eu pego mais. Ah, não tenho nada. Ah, tá mais trinta partes mecânicas, né? Então, vamos meter mais trinta gasua, ó, né? Trinta, quarenta, né? Só que são cinquenta, a gente vai ficar com sessenta gasua aí de boa. E tamo aqui com a moto, né? Tá. Deixa a fazenda gasua aqui, que isso aqui não importa muito, né? Aham. Deixa eu botar isso aqui em cima. Depois eu arrumo. Estamos prontos pra ir? Não vamos se enrolar muito, né? Pegamos a missão. Já tá pronto aqui o troço. Forja desligada. Isso aqui é beleza, né, cara? Minha bicicleta eu deixei lá em cima. E lembrar de pegar ela. Vamos lá pra missão. Vamos usar os broquinhos, né? Pois eu pego minha bici. Não, eu quero pegar agora minha bici. Não vou deixar minha bici. Não vou abandonar. Não vou... Não vamos abandonar a magrela, né, gente? E vamos colocar, claro, a moto no chão. E dar uma bela, dar uma abastecida nela, né? Você foi... 8.670 gasolina, não? 250 só, não. Vamos encher isso aqui, né? Ué? Ele fica com 8.000 ainda. Quanto vai no tanque da moto? É 2.500 só. Nossa, que tranquilidade. Me dei super bem. Vamos embora. Vamos fazer a missão, então. Deve ser um prédio que a gente já foi, cara. Tem que selecionar melhor os prédios pra gente fazer as missões. É que agora de moto também é outra coisa. Não é outra coisa, né? Se a gente vai pro deserto, a gente vai lá, colhe 450. Outra vez que eu quero ir lá, eu quero colher 500 aloeveiras, sabe? Próxima vez que eu for, sabe? Dentro das cidades está ficando lag. e ainda não resolveram esse problema nessa venda e estudar, né? Acho que eu não fiz. Vamos lá. Não dá pra encher dois pra dar essa carne na boca, é sério? Bom, nós estamos num ambiente novo onde a gente não conhece, né? Uma loja de comida. Deve vir... Ah, ela já tem vidro. Isso aqui é um perigo. Bom, sempre o bloquinho no primeiro coisa, então, gente. Pra você... Dá uma roladinha com o mouse pra frente pra poder pegar, tá? Pra você poder botar e o teu bastão na outra, né? Aqui vai dar rolo. E essas portas são o quê? Essas portas são de vidro, né? Então, eles podem quebrar tudo muito facilmente. Tudo janela de vidro, ó. Tá vendo? Quando você bate de um lado, eles podem vir do outro. Isso aqui... Como tem esse... Esse vidrinho aqui, quando tu pisar em cima, os zumbis vão vir, tu vai morrer, tá? Então, vamos deixar trancado isso aqui. Vamos deixar só um caminho pra nós poder botar. Quer ver? Sente o drama. Vamos lá. Nós já tínhamos morrido umas 10 vezes ali, gente. Morrido umas 10 vezes. Eles quebraram em cima, quebraram tudo isso que eu fiz. E isso que eu fiz uma trepizinha aqui ainda, né? Ó. Porque eles passam pela janela, então é perigoso, tá? Ó. Aqui tá de novo coisinha, ó. Parece brincadeira isso aqui, mas não é, gente, tá? Quer ver? Eles são capazes de passar por aqui agora. Depois que você apanhar aqui em um cavalo, não adianta correr. A gente não tá forte o bastante ainda, tá? Mas a gente pode ser esperto o bastante, né? É, tio. É, aqui é uma loja de comida, né? Vai vir revista de comida, tá? Mas vamos terminar a missão. Depois do outro dia eu olho com mais paciência, tá? As caixas principais, claro, a gente vai olhar, né? E a trecada é pra cá, ó. A mina tá no tamanho cocôzada ainda, né? Tô indo de um lugar pra fugir aqui embaixo, né? Eu só tô pensando em fugir, gente. Vamos usar esse espaço aqui. Botar o nosso machado, né? Nosso machado tá muito longe. Botar o nosso machado, né? 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 não vai levantar mesmo brincandinho de aranha ele ficou abaixado até conseguir passar essa praga as vezes o loot fica um pouco defasado, o pessoal fala, ah tu não lootou mas a gente fica mais pras dicas e outras coisas que vão ajudar na jogatina de vocês e como avançar dentro dos prédios, principalmente esses prédios desconhecidos eu podia ruxar e ir rápido mas não estou conseguindo devagarinho, aqui eu tenho essa porta pra correr? tenho, tenho bloco pra botar? tenho, então eu consigo avançar mais um pouco eu acho que é aqui em cima que vai se dar o crime é é exatamente aqui que vai se dar o crime vai vir um urubu e outros bichos eu não sei da onde vou ter errado aqui né calma aí que gente que eu não sei o que eu estou fazendo eu não estou vendo nada por enquanto né eu não estou vendo nada por enquanto né e aqui eu consigo tancar eles um pouco né deixa eu ver eu não estou vendo nada por enquanto né 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 gente diga que não tem as bombas pra jogar cara no chão que você vai levar dano olha aí ó olha como eu fiquei urubu me trancou eu não consegui passar de volta eu não consegui passar de volta pra trancar o lugar direito é aquele lugar que tu não conhece nossa mas tem que ir pro lado do prédio nossa que vergonha isso cara para tio isso é respeitável rapaz do céu rapaz do céu as missão também cabeluda cara tão difícil de fazer gente que show de bola e prédio tu não conheces tu errar uma mão eu errei a mão ali errei errei de colocar o bloquinho gente um erro aqui tá trancado não foi por aqui que eu subi agora nem sei pra onde que eu subi né cara deixa eu achar aquela sala o louco meu aqui no banheiro com certeza não não foi por aqui que eu subi aqui aqui era pra ter voltado eu devia ter botado mais um bloco aqui o erro foi não ter botado esse bloco aqui no chão aí eu caí dentro aqui que foi o erro se eu volto aqui eu tinha conseguido fazer isso pronto tinha ficado safe tava tudo trancado mas eu quando caí nesse furo aqui que deu agora eu fiquei preso quando eu caí naquele furo ali que deu rolo gente e eu não conseguia sair curubu me batendo velho que desgraça nós precisamos de aço gente pra pra nossa trepe eu tenho uns cento e pouco lá você vir em aço hoje a gente vai ter que pegar viu isso aqui eu não sei com que que cura acho que é só braço quebrado não tem né ahn vai ter mais nada pra mim usar aqui não quatro minutos senão eu posso bater pra ele voltar né rapaz que laço cada lugar que eu vou eu tô tomando um laço um mais feio com o outro então eu não pulo do prédio ele tinha morrido de subida na moto sorte que eles demoraram um pouco pra pular pra lá porque eles ficaram meio trancados naquilo ali ó na teoria tá bom mas na prática tá uma merda aqui aqui que era o lugar de tancar eles mas o problema é como é que tu vai chegar aqui né tem que quebrar isso aqui antes é feito pra isso ó ó tu não conseguiu botar o bloco ó botou o bloco aqui pronto aqui tu detona todos eles na porta tem que vir por trás aqui nessa posição aqui ó é que vai ter um lugar antes os caras dizem ah vai na manha não adianta tem um gatilho quando tu chegar naquele gatilho os bichos vão estourar tudo sabe chegou naquele gatilho os bichos estouram tudo sabe vamos ver se vai vir um livro de coisa aqui já que eu já vou tomar um ponto pera nossa que desgraça cara que apanhamento que sufoco vocês não acharam e foi muito horrível é conseguimos fazer mas estamos fazendo aí vocês estão vendo gastando broco né rapaz do céu por isso que o pessoal tá chorando né a moto ficou lá do outro lado né eu tive que correr abandonei minha moto né só não deixei as cuecas ali porque elas ficaram grudadas né que estavam freadas né um palto miraculoso lá de cima né bom vamos até o trade vamos ver o que ele dá pra gente ô louco meu diz que quer passar um vídeo tutorial da moto né mas sempre ele sempre tem um videozinho de ação no final que horror vamos até o trade entregar a missão o pai é mais que o cavalo atado tá mas vocês cara o que dá tanto o respaldo de bicho aqui velho eu toda hora eu mato 10 15 bicho aqui cada vez que eu venho e não para mandou uma cambota pra frente agora não dava pra trás pro lado virado nos ninjas esses zumbis bom amanhã é dia 19 gente nós já vamos fazer a trap tá vamos fazer a trap a ratoeira amanhã por isso a minha preocupação com o aço tá vamos ver se a gente consegue comprar eu tenho aço no caso o problema tá no cimento também não veio nada aqui pra mim disso né cara poxa é pior que a minha essa besta de ferro não quero pegar essa besta pra vender posso ver esse inventário é 350 cimento só eu vou ter que dar uma passada nos outros traders tudo gente né comprar 400 pedras pra mim tentar fazer essa trap senão eu não vou conseguir fazer tá eu vou ter que comprar cimento vou ter que comprar tudo que tiver tesouros do ermum mel nas árvores esse livro aqui é tribom cara mas eu só tenho 1.700 em dinheiro então não adianta ficar gastando agora com essas coisas olha aqui beleza química pra vender seus pontos lá pedra portuguesa eu tenho bastante porque eu tenho minerado não muito eu tenho 200 blocos eu tenho mais 500 em casa o problema vai ser passar pro cimento eu vou ter que passar só escada pro cimento se vir demolidor nós vamos se ralar mas é o que tem muito bem gente se aqui formou um videozinho de 7 de estudar espero que vocês tenham gostado gente ele vai ficando por aqui até mais valeu tchau